Olá pessoal, mas o que eu vim aqui? Estou filmando aqui, eu também fui. Ok pessoal, de onde nós paramos? Mas esse vídeo aqui eu já estou gravando no outro dia e eu tive que jogar uma partezinha foi... mas que a gente estava aqui com outras caras indo lá pra cima, nem sei o que, gente. Mas aí eu cheguei até aqui e fui... Tudo mais, e galera, fiz tudo certinho e cheguei aqui e voltei a câmera pra começar a gravar mais aí, ó. Mapa de infatulação da delegacia Devil's Class. Ok. Ela dá pra um lanço de escadas do lado de fora do prédio, mas com certeza vai retrancar pra poder outro. Se um de nós causasse uma distração, o outro poderia sofrer e abrir a porta. E já que você gostou do causado, eu te nomei o teu místico e o seu filho. Sério? Tem que ver melhor? Não, sou um bom ator. Não é real, não é. Vai, vai, vai. Não, sou um bom ator. Não precisa acordar pra você ver que eu falei suspeito. É que não sou exatamente do lado. Pensei alguma coisa simples e mais um. Eu acredito em você. Não, não sei. Desculpa, Tyler. Eu preciso terminar isso ou a Denise vai virar. Não, não sei se você vai virar um estúdio muito ou a gente vai virar. Não sei se você vai virar um estúdio muito ou a gente vai virar. Só falou, vai, não improvise. Não, não é isso. 10, 10. 10, 10. 10, 10. 10, 10. Provavelmente, talvez ele sume, porque ele respondeu isso. Não é pessoal, se fosse tipo, ele podia... Não, mas isso aqui é tipo, eu quero te traçar. Não, ele podia ter que... Não, eu só quero pegar um ator, sabe? Mas o carro, aí já é outra coisa. Agora é pior. Não é possível, não tô aqui. Abra a porta. Entendeu. E aí... O problema é só para arrasar. Obrigado. . . . E aí Certo, claro, só vou se pêner no Google Pá, acho que não vou se pêner no Google Você tá fazendo? Volta a chave! Certo Qual é a idade do correto? 38 Ah, eita, ele se formou bem jovem O policial mais jovem ia entrar na DPDC Se não é de pegar a gente aqui Agora não tem mais volta Aqui, tem nem um policial Parece que é aqui que o Brown guarda a correspondência pessoal O Brown quer mesmo que todo mundo fique sabendo O quanto ele é um cidadão exaltado Ele é uma pessoa boa de verdade Falar isso aqui só faz ele me sentir pior Ah, a polícia de Delos vai ter mais um integrante Até que enfim Ele tem uma ficha E não é pequena Por que ele está concorrendo? O Ed sofre muito para contratar a gente por aqui Acho que ele não tem uma escolha Sempre tem uma escolha Olha você, Alison, a filha perfeita Você pode, por favor, focar? É, hoje é a pessoa Maravilha, gente Só que eu acho que isso aqui nada a ver Você achou alguma coisa? Não Porque eu acho que era para eles colocaram a foto dela mesmo Não a foto que... Mas que é a lista do que ela está aqui no chão É sério, vai tentar invadir o computador dele A gente veio atrás de informação E computadores, Samba, usa o tesouro para isso E nas unhas aqui, não é muito bom Uau, na unhas aqui, hoje de manhã Será que? O que isso significa? Ah, não sei Mas tem um olho de referência R68653 Ah, então convidou o Ed para jantar? Ah, é Ele está se esforçando para caramba para conseguir o apoio do Ed E ele? Apoia o Tom? Ele preferiu ficar meio que Um dos filhos falaram-lhes aqui Deve ser um de nosso arquivo, tá? É, ele é aqui, ó O delegado de Dallas Crossing faz eventos de caridade? E aí E aí Vamos colocar o Zé aqui perto de... Pelo aqui, ó. Um, dois... Um, dois, meio... Pegando! Embora estejamos destinados a queimar, emergimos como coelho escalar. Ah, sim! Parece que é aqui que o Brown guarda correspondência pessoal. Por que o Brown parece tão íntimo com a diretoria do Fireread? Ah, é uma fatura. A administração de Fireread gostaria de agradecer por todo o apoio que você nos deu ao longo dos anos. Mais sujeira por debaixo dos panos. Ah, agora eu sinto que eu devo pra ele. Parece que o Brown estava trabalhando com assistência social no caso. Você se inscreveu no curso de teatro no verão de 2009? Bom, essa diz que você foi aprovada. O Brown guarda está tão baixo, esse carro está muito ruim da gente, né pessoal? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos ver aqui, pessoal. E aí? 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 A gente vai percorrer? E estava no computador dele e viu que eu vou botar ele falando demais. Seis, oito, seis, cinco, três. Seis, oito, seis, cinco, três, sete. Seis, oito, seis, cinco, três. Seis, oito, seis, cinco, três. O que é mesmo? Um, sete. Seis. Vai a ser oito. E aí, comecei. Oito. 6 5 5 6 2 Como que é a música mesmo, então? Como é que é a música mesmo? Foi uma hora, eu acho que eu já sabia. O que é a música mesmo? Não dá. Você nunca me disse que eu não tava dando ideia. Tá um pouco. Eu não tenho ideia, né? Algumas técnicas devem ter mais gastas do que outras. Eu acho que eu tô fazendo a... Pode ficar raro. Seis, oito, seis, cinco, três. É, eu falei completamente errado. Eu fiz seis, cinco. É seis, oito. Seis, cinco, três. Agora, né? Antes que eu me esqueço, né? Agora, né? Como que é isso? Aqui nesse ponto. Seis, seis, oito, oito, cinco, três. Três, dez, 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 dez. Três, dez, 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 dez. Algumas técnicas devem ser mais graças do que eu trouxe. Tá bom. Seis. Oito. Seis. Oito. Quatro. Seis. Oito. Seis. Oito. Cinco. Oito. Três. Oito. Tá bom. Tem bastante sombra do meu, hein? Ah, meu Deus. Também. Seis. Oito. Seis. Cinco. E o três? Depressão dos homens. Depressão dos homens. Depressão dos homens. E dez? Olha o dinheiro. Algumas técnicas devem ser mais graças do que outras. Depressão dos homens. Depressão dos homens. Não. Ok, eu vou ficar nesse vídeo. Ah, é verdade, eu vi. Não tá hábito. Comendo aqui. Ok, eu vou ficar nesse vídeo. Ah, não comer, comer, comer. Oh. Ok, eu vou ficar nesse vídeo. Eu acho que essa é a maior reserva. E do... Tem que passar a tua sinal de luz. Do... Da... De... E do... Aí é essa sequência, viu gente? Gostou, olha, você pode tomar um tom de luz. Isso vai, vai. Ah, finalmente vão digitalizar. Ah, é mesmo? Eu lembro do Ed reclamar disso. Vão ter que reorganizar tudo. Que ótimo. Digitalizaram os casos fechados, mas... Só os antes de 1990. Ou seja... Quer dizer que o nosso ainda está em alguma dessas caixas. Perfeito. Uma sala cheia de arquivos e um sistema de classificação pela metade. É. Vai ser tão divertido pra você. Vou ficar de olho por aqui. Que? Por que que eu tenho que ficar aqui vasculhando tudo? Por que? Por que? Por que? Se alguém me vira eu preciso ter uma boa de solução pra cantar aqui. Me chamo e não precisa. Ai... R6. 8153. Procura. Procura. Ela disse. Ok. Ai meu Deus. Só que faltava mesmo. Só que o jogo faz bem a gente fazer isso aqui, ok? Gente... Tem um... Para aqui... Então... Só vou deixar passar. Tô... 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 Não, não é essa também. Não, não é isso. Não. Não, não. Não, não é isso. 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 Não é isso. Não, não é isso. Não, não. Não, não é isso. 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 Já fiz, já vi. Achei, já fiz. 0501, a referência é 0501, C-O-I, B-B-L. 0502, a referência é 0501, C-O-I, B-L. Obrigado. Oh, andá aqui. Vamos lá. Esquimou? Eu estou aqui. O que você quer dizer? Eu estou aqui. Eu estou aqui. O nome de Fács. Para o Serviço de Assistência de Saúde. É o nome de família meu. Que? Deve ter mais, mas não sou só continuar com ele. Segue. Merda. Marca 7. O que é de nascer o mundo? O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu vou sair. Não vai não, ele vai te ver. Vai aqui, eu vou fazer o que é que eu faço. Fala que você quer conversar, escutado. Eu vou fazer o que é que eu faço. Fala que você quer conversar, escutado. Tá aqui. É o policial Ed Brown. Tá bom, policial Brown. Meu nome é Simone Brooks e eu sou da assistência social. Olá, senhora Brooks. Eu tô ligando pra falar sobre a família One. Ah, eu só queria informá-lo que nós vamos dar procedimento ao caso. Ah, entendi. Mais alguém que deveríamos entrevistar enquanto estivermos por aí? É, ah, Samuel Kenz, que é o amigo próximo, por favor. Aham. K-A-N-S. K-Y. Ótimo. A responsável pelo caso, o Stend Black, vai chegar dia 5 de março e passará na delegacia logo pelo ano. Senhora Brooks, quanto deveria me preocupar? Infelizmente, eu não posso falar nada até saber de tudo o que aconteceu. É claro. Bom, tenha uma boa tarde, senhora Brooks. Você também, senhora. A campanha do do VU Brown found on the by-says, ele fez mais alguma coisa, e tem o seu ano. E se ele for só o que está chegando, vai ver que não tem o seu ano. A gente tem que investigar o que aconteceu. Aí, é. A gente tem que investigar o que aconteceu. A gente tem que investigar o que aconteceu. É o policial Ed Brown. Amor, policial Brown. Meu nome é Simone Brooks e eu sou da assistência social. Olá, senhora Brooks. Eu estou ligando para falar sobre a família Wanda. Eu só queria, para falar sobre a família Wanda. Nós vamos dar um caminho do lugar. Eu vou ligar. 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 Obrigado. 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 Um, três. Acabei de ouvir o meu alfabeto do paisagem. Ele fez o desenho. Que delusio. E se ele ver o sol, o passagem vai ver que ele não deve escutar. A gente tem que ver chegar no nosso azul. Ai, ai, ai. Como é? Sim, sim, sim. Eu preciso verificar. Em 2014, 2013, em 2014. 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 Vamos lá. 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 E agradeçam por serem da família. Vamos lá. Vamos lá. Ok. Vamos lá.